Então esse é o teu início dentro da igreja, eu vi o vídeo também que tu falava que no início quando tu ia viajar o Brasil para fazer a tua palestra e falar do teu testemunho e tal, tu pedia para a igreja não pagar um avião que tu ia alugar um carro. Isso, exato, para economizar. E aí tu viajou o Brasil de carro, passando a palavra e tal. Sim, porque cabia mais livro no porta-mala, né? E aí tu conseguia vender mais. É, quando me pagava, né? Eu vendia. É, então aí tu viajou... Quer dizer, eu vendia, mas nem sempre recebia, né? Entendi. Porque ia direto para a conta da igreja e depois eu tinha que te passar. É, mais ou menos, eu não passava. Entendi. Tu viajou o Brasil inteiro? Inteiro. De carro? De carro, qual é o local? Tipo Manaus, Acre, aí foi de avião. Mas muita coisa tu fez de carro? Sim, tudo que dava para ir de carro, até Brasília, assim, de Brasília até o todo sul do país eu fui tudo de carro. E aí tu também, não sei se rebelou a palavra, mas tu também... É, porque eu comecei a ver muita picaretagem nos bastidores. A pessoa no altar, super fofa com você, bate no ombro, que bem isso, o Daniel está aqui e tal. Portas fechadas, pô Daniel, vamos recolher uma oferta do pessoal, vamos falar que o capeta está aqui, está aterrorizando, você fala. E aí o pessoal vai dar dinheiro e quem vier para dar oferta, você se põe a mão e unge. Eu falei, eu não vou fazer isso. E quando eu falava não, além de eles não me pagarem nada, muitas vezes me deixavam na mão, na igreja ali. Porque tinha sempre alguém que ia me buscar no hotel. Às vezes eu não ia de carro, ia de avião. Então quando eu ia de avião tinha esse problema, eu ficava refém deles. Aí de carro eu já tinha mais autonomia. Mas quando eu ia de avião, eles largavam lá. Às vezes eu pedia para alguém que estava no seminário para me levar para o hotel. Já pedia no altar mesmo. Já sabia que ia dar problema. Eu falei, olha galera, estou no hotel tal, quem puder me levar, levanta a mão. Porque o pessoal estava querendo que tu fizesse a ceninha lá, que a gente vê na TV de madrugada. É, teve vezes que não me deram nem almoço, não deram nem comida para mim. Aí eu pedi para o povo também. Falei, galera, lembra de mim, se você vai almoçar, traz uma coxinha para mim aí. Aí o pessoal trazia. E aí a gente teve essa transição também de sair da igreja. É, sair assim, eu já tinha visto muita coisa errada. Mas o ápice, assim, a cereja do bolo. O meu senhor tem esse negócio de apóstolo, tudo, dízimo. Essa questão do dízimo, das igrejas com 10%. Eles se pautam muito no Velho Testamento, né? Que as pessoas davam 10%, mas era para os levitas, era para os sacerdotes. E Jesus, ele nem é da tribo de Levi. Havia 12 tribos e tal. E Jesus era da tribo de Judá. Conhecido como leão da tribo de Judá. E era específico, então, Malaquias, que eles usam o texto de Malaquias, está falando, está exortando os hebreus, os judeus, porque eles deixaram de dar 10% dos dízimos, que na verdade não era dinheiro. Era comida, as safras, né? Para os levitas, para sustentar essa caça levita, que era uma caça sacerdotal. No Novo Testamento, esse paradigma é quebrado. Você não vai encontrar dízimo no Novo Testamento. Paulo, ele fundou as comunidades cristãs, e ele não recebia dízimo desses caras, né? Não ganhava dinheiro deles. Era oferta voluntária, em amor. Cada um dá a sua prosperidade, conforme Deus pôs no seu coração. E não tinha aquele negócio, se você não der, rola maldição. Se você der, rola uma recompensa. Era puramente espontâneo, um gesto espontâneo. Aí, os profissionais da fé, de atualmente, eles vão usar um texto que está no Novo Testamento, Mateus 23, onde Jesus está dando uma advertência aos fariseus. Não, olha, vocês dão dízimo do cominho, da hortelã, mas fazem um monte de presepados. Então, ele está dizendo assim, não adianta você cumprir a lei, você faz um monte de coisa errada. Mas, naquele momento histórico, eles estavam na lei. Era a lei, está certo? Era o dízimo. Depois que Jesus é crucificado, e começa uma nova aliança, o sangue da nova aliança, o véu do templo se rasga, começa a era da graça, está ali para frente, não tem mais dízimo. Você não vai achar nada de dízimo. E os profissionais da fé falam, aí, quando eu descobri isso, foi uma descoberta minha. Pessoal, estudando. Aí, eu fui conversar com um pastor, que eu tinha muito respeito por ele, que conhecia muito a Bíblia, né? Teólogo, tudo. E ele falou, você está certo, Daniel. Você está certo. É isso mesmo. Aí, eu falei, por que a gente não ensina isso para o povo? Não, se a gente ensinar isso para o povo, ninguém vai dar nada. Se você disser que é um amor, o pessoal não ama coisa nenhuma. O pessoal vem aqui por interesse. Eles querem a prosperidade, querem a cura, querem o milagre, eles querem o show, o espetáculo, querem aquele louvor cheio de fumaça, luz, estrobo, querem a discoteca gospel, né? Então, é isso que eles querem. Então, eu fiquei bastante chocado com aquele crente galinha, você fica chocado com aquela situação. Falei, bom, preciso fazer alguma coisa, né? E fui perguntar para outros pastores. E todos disseram a mesma coisa. Não, eu sei, mas a gente não pode mudar. E eu fiquei indignado com isso e comecei a ensinar isso. Então, já começou a me queimar um pouco, né? O pessoal já ficou meio assim, maldição hereditária. Eu fui explicar, não, gente, não é assim também, né? Não é desse jeito. Eu comecei a dar os esteios bíblicos para isso. O que é a maldição hereditária que eles passam? Ah, eles acreditam que, digamos, que você tenha o seu tataravô, ele foi, sei lá, ele era envolvido com, era da quimbanda, vai? Ele matava galinha no terreiro, né? Ele fazia alguma coisa que o cristianismo abomina. Então, você tem toda uma herança, não uma herança genética, mas uma herança espiritual que você só vai, a sua vida só vai para frente se você quebrar aquela maldição. O que não existe. A Bíblia não dá chancela para isso, não tem nada a ver isso, né? Não tem nada a ver. Então, eu comecei a explicar essas coisas de possessão, que não é assim a torta direita, né? Tem a possessão, mas tem um monte de falcatrua no meio, que não tem nada a ver, né? E teve um congresso, especialmente em 2008, que estava reunindo vários líderes, né? Eram líderes bem conhecidos do Brasil e estavam preparando um congresso. Era sexta, sábado e domingo. E eles, normalmente, antes, antes de um congresso, as pessoas oravam juntos, davam as mãos, oravam, tinham um clima mistoso. Naquele congresso estava diferente. A pegada era quanto nós vamos arrecadar. Era só isso, só falava de dinheiro. Olha, fulano tem que pedir, quem é o melhor orador, esse melhor orador vai pedir oferta. Vai pedir oferta depois que fulano trouxer uma palavra sobre maldições. Aí o povo já está predisposto. Quem vai tocar o teclado tem que tocar uma base tal que entre em simbiose com o seu batimento cardíaco, né? Mais suave, assim, né? Então, tinham técnicas neurolinguísticas que eles estavam combinando. Põe todo mundo em pé. Diminui a luz, o tecladista vai fazendo uma base, e aí você começa uma música harmônica. Põe a pedra para todo mundo levantar a mão para adorar a Deus. Levantou a mão e vai balançando. Você mudou seu eixo de gravidade. Aí ele começa a aumentar. Começa a falar, porque Deus vai estar aqui. Começa a falar mais rápido e com mais força. Aí entra a bateria, entra a guitarra no meio, o teclado aumenta, tudo aumenta para promover uma euforia coletiva. Aí a pessoa pega, sopra no microfone, e faz um gesto com a mão assim, o povo cai. E ele avisa antes, eu vou, agora Deus deu uma unção e você vai cair no poder, você já induziu. Lançou ali o efeito manada, é o conformismo social, né? Aí assopra o microfone e faz um gesto, o pessoal cai que nem dominó. Aí quem está lá, olha o poder de Deus. Não, neurolinguística, te enganaram. Uma estratégia muito bem pensada. Pô, tem um monte assim, tem um monte. Aí eles estavam planejando isso. E tinham escolhido um cara que era cortador de cana de uma cidade perto de Ribeirão Preto, acho que era sertãozinho. Ele era bem magro, o biotipo dele é bem magrinho. E esse cara já tinha feito, já estava em outros congressos também, já era tipo contratado daquela igreja, daquele ministério, para levantar da cadeira de rodas. Ele era bem magrinho. Então se eu olhasse para ele, parecia que o músculo dele estava atrofiado. O biotipo dele era magrinho. Então ele ganhava sete reais, na época, por hora, lá para cortar cana, ofereceram para ele mil reais. E hospedagem num hotel tipo Ibis. O ônibus, leito, e ele só tinha que levantar da cadeira. Então já tinha até o holofote preparado na direção. Deus vai fazer um milagre. O holofote, pum, já acendia no cara. E aí ele levantava, depois... Então estavam preparando o que um ia falar na abertura, aí o outro ia falar na abertura sexta-feira à noite. Falou tal coisa. Aí no sábado pela manhã, outra pessoa ia falar, e no meio da... Tipo, ele pega uma frase de efeito. Pega uma frase de efeito no meio, tipo assim, Deus não escolhe os preparados. Ele prepara aqueles que escolhem. Uma frase de efeito. Essa pessoa vai usar a frase de efeito na sexta-feira. No sábado de manhã, o cara está pregando uma outra linha, todos eles têm que falar mais ou menos a mesma coisa. Não pode destoar. Por isso que não me chamam mais. Eu destoo. Então ele pega e vai falar... De repente no meio ele joga a mesma frase de efeito. Aí o povo tem a ilusão. Puxa, Deus está aqui. São pessoas diferentes. O Espírito Santo está unindo as pessoas. É o mesmo Espírito. Deus está aqui. Aí qualquer coisa que você falar para frente, o povo vai fazer. Aí eles falam o seguinte. Estavam combinando isso. Nós vamos pedir mil reais de oferta de largada. E tinha muita gente. Mais de cinco mil pessoas no Congresso. Mil reais de largada. Só que aí tem os puxadores de fila. Tem gente que vai na frente, combinado na plateia, com o envelope vazio. Não tem nada naquele envelope. Ele só vai estimular os outros a fazerem. Então ele levantou oito, dez. Vão lá para frente, põe o envelope. E aí as pessoas acabam dando. Então o objetivo deles era quanto que eles iam arrecadar. E eu fiquei muito indignado com aquilo. Eu peguei, levantei. Falei, não vou participar disso. Aqui não é cristianismo. Eu saí do satanismo para ver isso. Que é isso. Acabou vendo a casa que é a mesma coisa. Falaram um monte para mim. Me amaldiçoaram. Me xingaram. E saí de lá muito frustrado. Aí eu falei, nunca mais vou pôr um pé no local assim, contaminado. Então comecei depois. Deus foi conduzindo. Comecei e falei, eu vou fazer um grupo comigo. Comecei a ensinar esse grupo. Comecei a ministrar. Sem vínculo financeiro nenhum. Hoje eu tenho umas 400 ovelhas. Onde a gente acompanha tudo. Mas não tem vínculo. Eles têm meu telefone. Tem contato. Aquela pessoa é o líder inatingível. Não, você pode mandar uma mensagem para mim a qualquer hora. Que se precisar de alguma coisa. E a gente se ajuda de verdade. Não é só oração. Tem ação. A oração é orar e fazer. Então se alguém do grupo da igreja. A gente chama a ministra do Guerreiro da Luz. Precisa de alguma coisa. Passa pelo meu crio. Porque eu conheço a história das pessoas. Então tem situações que você não pode ajudar. Pode parecer egoísmo. Mas você não pode. Porque se você tirar a lagarta de dentro do casulo. Ela não vira borboleta. Então a pessoa não pode se encostar. Você vê que a pessoa está se esforçando. Mas não está conseguindo. Ou passando por desemprego. Alguma coisa assim. A gente junta. Todo mundo ajuda aquela pessoa. Não falta nada. Então a gente tem procurado viver um pouquinho dessa igreja primitiva no amor. E graças a Deus está contagiando outras pessoas. Se eu entendi bem. Então é tipo uma banda que queria fazer música por amor. Aí chegou na gravadora. E a gravadora falou. A gente tem que fazer assim para o teu som chegar no top. A gente ganhar mais dinheiro. E tal, tal, tal. E tu fala. Ah, quer saber. Eu vou pegar a estrada sozinho. Vou fazer meus shows. Faz uma carreira solo. Vou ser independente. Vou criar meu próprio selo. É tipo isso. Só que... Mais ou menos isso. Claro. Deus continua no controle. Eu sou só um servo. Estou aqui para servir os que servem. Mas eu faço por amor. Eu faço por dinheiro. Eu não tenho casa própria. Eu não tenho propriedade. Eu não tenho nada. Eu tenho um carro. Que está quitado. E tenho o suficiente para pagar minhas contas. E isso é o suficiente para mim. Não preciso mais que isso. A vida é efêmera. Vai tudo embora aqui.